Saudações galera, Valeski falando, hoje trazendo Magenta Horizon Essa semana está cheia, tem bastante coisa que eu vou tentar trazer Eu acho que vai acabar ficando algumas coisas dessa semana para a semana seguinte E aí vocês devem estar pensando, esse daqui é um dos melhores jogos que está chegando essa semana Ou das melhores coisas que tem para trazer essa semana, porque eu estou trazendo ele já na segunda-feira Que é o dia de lançamento desse jogo, então ele está lançando hoje, nessa segunda-feira O que ele é? Ele é um jogo de ação de plataforma, com uma pegada diferente Vamos ver exatamente o que ele tem Principalmente a parte dos gráficos, vocês podem perceber que ele tem gráficos bem peculiares Apesar do gráfico em si não ser o traço artístico dele bem diferenciado E eu acredito que o principal ponto de desagrado para alguns jogadores vai ser o traço dele Então lembra de curtir, compartilhar com os amigos, se você gostar, comentar aqui e se inscrever no canal, dá aquela ajuda básica Vamos começar Então aqui tem a dificuldade Nesse menu eu vou aproveitar que eu estou no computador e não no console e vou navegar com o mouse Então tem quatro dificuldades disponíveis, não está disponível essa quinta dificuldade Como todo jogo do tipo, principalmente essas duas últimas aqui, são para quem já tiver experiência com o jogo A primeira dificuldade é fácil e a segunda é para quem está começando e tem alguma experiência Então depois que terminar essa daqui dá para ir na próxima E é interessante perceber que dá para descobrir só por essa tela que tem ponto de checkpoint Porque tem essa informação que falhar nas plataformas não vai dar dano Então isso é uma coisa que ajuda, principalmente porque geralmente é meu desafio nessas sessões Outros avisos, notas importantes Para jogadores que são novos a este jogo Tutorial é opcional, mas você deve ler os tutoriais Então, é importante, o jogo não vai ler Ok Tomar dano significa que você é ruim nesse jogo Os inimigos não são feitos para matar com um ou dois golpes Beleza Hit the trade, wave in card Ah, isso daqui é interessante Já me lembrou o dust and release on trail É porque a ideia é tutorial né Tá, vamos começar aqui Beleza Então vamos, vou passar para o controle aqui Então, como vocês podem ver É o RB para avançar os diálogos Isso já é uma escolha interessante de controles Ok Ok Certo Ok Beleza Na tela o personagem está mais bonito que aqui nesse retrato Nesse retrato os personagens estão feiíssimos Isso é uma coisa que as vezes os desenvolvedores não colaboram muito Entendo a questão de ter uma estética diferenciada mas... É... enfim Jogo feio não Tá O A pula Por enquanto é normal Aqui Ah, não tem nada lá em cima É que a gente tem esse hábito Ok Ok Pular Primeira coisa que a maioria dos jogadores faz nisso Me parece ser tentar pular e pulo duplo né Alguns jogos não vem com pulo duplo liberado Ataque leve Ataque pesado Disponível no inventário Tá Vamos só ver aqui Tá Lista de combos Basicamente os combos simples Hum Hum Gente é Tem direcional Se usar direcional Ok Wordpicker Hum 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 Eita Bastante coisa Bastante coisa Quem se interessar por combos Claramente aqui vai ter bastante coisa para ver Não é uma mecânica que eu Tenha memória para tanto Eu consigo lembrar de todas as habilidades importantes e de coisas do tipo para jogo estratégia, mas para comba eu sou uma negação. Tá, aqui é checkpoint. Beleza. Aqui é o dash, que é o RT. Tá, mas aqui a graça é pular para pegar os itens. Beleza. O áudio. Certo. Normal desse tipo de jogo que a primeira sessão seja mais alguma coisa de plataformas. Eita. Opa, aqui é o tutorial. Eu acho que o tutorial era disso. É, o tutorial era disso. Descobri... Eu ia dar o dash, apertei o botão e fiz isso. Ah, peraí. Ah, interessante. Opa. Cuidado para não morrer ali. Ah, peraí. Vamos aqui. Ah, interessante. É, mas aí só tem como dar um segundo pulo, não tem como dar um outro não. Se pular usando o ataque, já considera o primeiro pulo, né? Ataque à distância. Tá. Não sei se vocês... Ahn... Ahn... Tá, só angula. Por enquanto eu só tenho esse ataque ali, à distância. Tá. Aqui... Ok. Uau. Uau. Gente, o alcance desses bichos é... Bem maior do que eu achei que fosse. Tchim... O bicho vai atravessar o cenário com o ataque. Ok... Tá. Checkpoint... De novo. Tá. Então aqui recupera... Hum... Tá. Deve ser aquelas portas tipo as chaves do Doom. Vamos aqui... Beleza. Bom, se ataca... Hum... Se atacar pra baixo e bater... Beleza. Interessante. Ahn... Então aqui... A gente já começa a ver a importância de eu não levar dano. Nas partes de... Nossa... Nossa... Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Foi... Então... É... Não entendi muito bem o que tem que fazer. Foi... Consegui... Healing Bomb. Tá... É... Provavelmente essa daqui é a principal mecânica pra recuperar o HP desse jogo. Nossa... O inimigo vai pular? Consegui esquivar... Eita... Aqui foi Healing Bomb. Ou... Aua... É... 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 Ok... Não esperava por isso. Então percebo que o jogo tá... Cada combate tem que introduzir um inimigo novo, por enquanto só dois né, mas... Interessante isso... Beleza, aqui são as chaves do Doom. Eu chamo de chaves do Doom porque o primeiro jogo que eu lembro que trouxe essa mecânica da chaves foi Doom. E não quero acertar... E é na volta que tá com o inimigo. O que é legal é que os inimigos são jogados pra trás né... Ataque a distância... Ah... Então, eu... Como vocês podem perceber, eu não sou exatamente muito bom nesse tipo de jogo. Eu já... Já joguei mais títulos desse tipo. Gosto quando... Mas foi... Eu errei, mas foi. Ou assim, errei o que precisava ter acertado. Ah... Então... O que acontece? Tinha que acertar o negocinho ali. Tá... Aham... Uou... 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 Se eu usar... É... Eu acidentalmente... Mudei a posição do... Acidentalmente eu mudei a posição do fraco do ataque a distância e não estava usando o ataque a distância. Caraca, nós já apanhando aqui. Ok, o primeiro cenário foi. Como vocês podem ver, conforme a pontuação a gente recebe mais desses chifrinhos, sei lá o que que é. Tem ali como conseguir mais pontuação. Tá. Ok. Pra variar, né? Só tem que ativar o checkpoint, senão a gente se perde. Hum, tá. Não é por todas as partes do inimigo que dá pra passar. Com um dash. Mas dá pra passar. Beleza. Uhum. 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 Então. um chefezinho mesmo nesse mesmo que é justamente as chamadas uhum. E, ah... Uau... Jovei uma sova. Desnecessário. Uhum. Gente. Quem viu o vídeo do Chronicles of Two Heroes, vai lembrar a lógica que eu comentei dos chefes com as fases. Tem que ficar alternando as plataformas. Certo. Aqui é provavelmente uma luta muito mais chocada em ajudar o jogador a recuperar HP do que outra coisa. Ou para matar o jogador se ele sai da luta com pouca vida também, né? Também tem essa opção. Uou! Ah, e dá para ir engatando o combo aqui, ah! O bicho se atrapalhou, não? Ah! Então, eu não consigo passar por esse bicho nem quando ele está por... Ou com as patas levantadas. Nossa! Então, levando o dano a full nesse bicho. Mas, não é como se esse jogo realmente fosse complicar muito a minha vida, né? Pelo contrário, tá? Caraca! Ok, para alguém que tende a ser bem ruim nesses jogos, eu fui muito bem agora. O que me dá entender aqui, conhecer o cenário, essas coisas e simplesmente sair correndo ajuda. Uhum. Beleza. Será que ele já terminou? Primeiro ato? Vamos ver. Vamos ver até onde eu consigo jogar esse daqui. Até onde está disponível agora. Tá. Certo. Uhum. Uhum. Tá. Como é que é? Se ele está dizendo que é para ir por aqui, eu vou para o outro lado só para ver como é que é. Hum. Certo. Hum. O que tem aqui? Ah, aqui a gente pode começar a gastar os sequinhos, é isso? Interessante. É, estou sem diante. Quase. Aqui tem uma espécie de colar e nova habilidade de distância. Vamos brincar com ela. O que que ela faz? Vamos. Segue. Vamos indo aqui. Uou. Divertido. Mais inimigos. Auu. Interessante que, em geral, eu me recupero dos golpes mais rápido que meus inimigos. Ah, eu já achei a primeira chave. Foi rápido! Beleza. Ainda não tenho como comprar o próximo. Vamos aqui então. Nada aqui. Tem como destruir? Ah, acho que não. Tem? Assim o quanto destrói e o quanto só deixa desativado. Não dá nada de bônus, então... Ah! Não precisa se preocupar em destruir isso, até ali você não vai dar nada de bônus. Eu preciso só melhorar meu sincronismo, porque eu consegui a facente ser atingido por dois ao mesmo tempo, né? Nossa, já tô aqui. Já tô na segunda. Au! Ok! Ah, eu tô sem as duas chaves. Tá equipado, tá equipado. Só que eu tô sem as duas chaves. Hum... Tem que pegar as chaves de novo. Ok. Ok. Au! Foi aqui? Foi aqui? É, vocês vão ver eu refazendo uma certa parte. Que mesmo com o inimigo... Me... Eu tendo menos tempo de atordoamento que eu. Nossa... Consegui sincronizar perfeitamente pra levar o hit, né? Então... Provavelmente um dos motivos que contribuiu pra minha morte foi eu ter... Provavelmente um dos motivos. Ah, vai ter que fazer tudo de novo. Ok, aquela luta está sendo um pouco mais trabalhosa do que eu achei que seria. E se eu não ratear... Vai ajudar bastante. Vamos lá. Cara, é muito divertido os bichos voando longe assim. Desperdicei o negocinho porque errei. Au! Nossa! Se vocês prestarem atenção, não sei quanto vocês vão conseguir ouvir também. Tem as falas da personagem, né? Eu vou aproveitar esse outro checkpoint aqui. Pra pelo menos não precisar refazer aquela que eu tô vencendo. Eu adoro levar um golpe desses negócios aqui. Beleza. Vamos vencer essa daqui agora. É, acho que eu vou vencer agora. E até com tranquilidade. Foi. Eu apertei o botão errado. Apertei o botão pra pular quando era pra apertar esse aqui. É. Tá. Não vai dar certo. Vamos desse jeito. O que vai funcionar... Ah, falta verde. Ah, peraí. Será que a verde está aqui pra cima? Hum... Estaria. Ah... Opa. Hum... Será que a verde está aqui pra cima? Checkpoint aqui. Uou. Não tava preparado pra esse golpe disso. Tá. Eita. Uou. Acho que foi desnecessário usar o checkpoint antes. Por que tem tanto espaço pra vir aqui pra cima? Hum... 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 Então... É... As vezes um dos problemas desses jogos que apresentam muitos recursos... É que na verdade você não precisa usar todos os recursos que os jogos te dão. ao menos não de saída. Eita. Tá. Meio que não, né? A gente acaba... Enquanto jogadores abusando. Eu tenho que lembrar... E fica a dica pra vocês. De lembrar de usar os ataques pesados quando der a oportunidade. Confesso que eu nem sei pra onde eu tô indo, tá? Confesso que eu nem sei pra onde eu tô indo, tá? Enfim... É bom usar... É importante lembrar... Por quê? Porque o ataque pesado dá mais dano e deixa eles atordoados por mais tempo. Ah... Eu peguei os negócios... Nem pare pra ler o que que fazem, né? Só fui vendo. Vou ver com o equipando. Certo... Uhum... Voltei pro início? Voltei pro início... Então... Velhinho... Não tá aqui não. Eita. Vamo lá, aproveitar... Vocês podem perceber também que alguns dos inimigos eles dão ordens de vida maior do que outros. Tem 41 de bom. É aqui, né? É aqui. Certo... O que tem aqui? Ah... Ok... Interessante. Será que eu já vou ter que usar esse dali? Não sei se foi. Gente... É... Eu não sei se eu... Matei... Se eu destruí o negócio ou se eu refleti um deles. Foi... O jogo tá sendo particularmente generoso na parte de... Eita... De recursos. Eu não acho que eu vou gastar tantas moedas assim. Vamos... Só o fato dos bichos terem um pequeno momento de... Atordoamento quando eu uso... O... Poder dos Orbs de Cura ajuda muito. Ok... Só que a personagem não virou. Eita... Au! Então... Meio que esse inimigo se tornou irrelevante aqui, não? Ok... Vamos lá então. Uhum... 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 O que que tem? Uhum... Uhum... Então... Ela... Comenta, né? Uhum... Key Score... Interessante... Eu ainda não sei como eu faço pra olhar o... Ah... Tudo... Tudo vai somando com uma pontuação que dá a pontuação final. Tá... Interessante... Uhum... 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 Bichos que eu acabei de enfrentar... E aqui a gente... Caiu... Uhum... Uhum... Certo... Vamos pegar o último item com ele. O que que ele... É... Isso aqui, né? Uhum... Uhum... Isso é útil. Ah, tá, é. Charge Attack. Uhum... 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 Legal... Adorei... Uhum... Uhum... É... Já começou muito bem aqui... Será que tem alguma coisa ali? Tem... Wow... Aprendendo a navegar no jogo... Ah... Desnecessário... Totalmente desnecessário... Combo básico... É basicamente... Atacar... Combo básico... Um golpe leve... Um golpe leve... E aí... A partir do golpe leve... Quando atortuar os inimigos... Dá um golpe... Ataque pesado... Nossa... Então... Muitos inimigos... E... Ok... Nossa... Ter menos espaço... Faz muita diferença nesse jogo... Ok... Não tô dizendo que em outros jogos... Não haja que... Isso de ter... Au... Gente... Pouquíssimo espaço... Pra debascar... Não... Uhum... 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 Nossa... Noooossa... Noooossa... Não... Ok... Foi... Agora saquei... Ah... Como é que é? Não baixar a guarda tão rápido... Nossa... Esse bicho é muito mais cavalo que o outro... Parente dele... Dois braços... Mas claramente o jogo é generoso... No sentido de... Orbs... Ao menos nessa dificuldade que eu estou jogando... Em uma das duas dá pra ser utilizado... Um das portas... Dá pra achar no caso... Ok... Isso daqui dá dano em mim também... Uhum... Certo... Uou... Algo me diz que eu não vou gostar desse bicho... Algo me diz que eu não vou gostar desse bicho... Ah... Mas não tá tão difícil de enfrentar esse bicho... Só... O que eu não atacaria por cima facilita... Mas... Não é como se fosse... Só isso... Algo... Então... Ah... Tá... Que não é ainda pra ir... Au... Caralho... Caralho... Ah... Um... Grandões... Uh... Uh... Hum... Gengter... Um... Uh... Uh... What? Os ataques a distância vão dar um pouco mais de dano, beleza. Ok, com alguns pontos de dificuldade bem pontuais... Posso dizer que o jogo está tranquilo, mas também estou jogando na dificuldade normal, que é basicamente o tutorial do jogo. O jogo tem 5 dificuldades, então... Provavelmente... O que acontece? Que esse tipo de jogo, como os inimigos tem a questão de ficarem mais fortes ou mais numerosos, Certas pontuações só conseguem atingir quando você está nas dificuldades mais altas. Ou assim, é mais fácil às vezes fazer uma pontuação alta na dificuldade mais alta do que nas dificuldades mais altas por esse motivo. Eu uso os pontos de checagem de maneira meio indiscriminada. Ah... O que tem aqui? Quando vier a chave vai ter que... Lutar. E os combos vocês percebem que eles vão baixando. Uou. Au. Au. Gente, é... Eu tenho todo HP praticamente. Ah. Então... Eu nunca disse que eu era a pedra mais firme Então... É... Talvez tivesse sido melhor usar esse ponto de checagem depois e não agora Depois de ter matado, mas enfim... Agora já foi. E aí agora, pra cá Não tem mapa nesse jogo, ou tem? É, parece que não tem mapa no jogo Então isso vai atrapalhar significativamente a navegação Vou fazer aqui Eita Como é que é? Vamos com calma que... Eita Obrigado, tá precisando de vida Tem um inimigo lá Eita Não... Tava antecipando este inimigo O que é que você pode fazer? O que é que você pode matar aqui? Só batei no bicho mesmo? Não entendi muito bem como é que esse inimigo funciona, mas aqui estamos nós Última chave Tô quase me sentindo na missão final de Advanced Wars Eita Eu tentando posicionar o negocinho de ataque a distância Abrei Então levanta Não vou morrer aqui ainda Ainda não, pelo menos Quase morto Mas morto também não é pra tanto né Ok Bom Ok, vai Pra saída Perfeito Um checkpoint Ah, perfeito Chefe ou luta normal? Nossa Autor do campeonato não fiz tanta experiência Uma das coisas importantes de notar que se vocês não usarem os ataques a distância É Acaba acontecendo Que vocês simplesmente desperdiçarem uma parte dos recursos vocês Que isso Uou Nossa Um futuro das caras Um 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 Caraca! Um foi! Eu acho que eu tava preferindo uma luta contra um chefe Não sei vocês É... foi Tá Então, eu sou o tipo de pessoa que consegue Decorar Habilidades de Unidades, custos, essas coisas Mas decorar lista de combos e habilidades Pra mim é muito mais difícil Ok Vamos Eu tô sentindo Que eu tô com muito mais recursos do que eu precisava Uhum 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 Já tenho, já tenho, já tenho Esse aqui eu não tenho Assim de Falcon Hum Então Eu tô sentindo que eu tô ganhando muito recurso pra... Pra não ter muito o que fazer com isso daí Longe Longe attack É... Down Heavy É... Tô... Hum... Esse é o Longe attack Chefe Ok Caraca Caraca Hum... Então Eu não sei se vocês... Perceberam Mas eu tô com um problema De não ter... Dormes de vida Que cura... Ah... Isso Não Au... Ok Ok Então Esse negócio aí eu... O que é? 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 O que é isso? O que é isso não tem um medo O que é isso? O que é isso? Mas eu não vou tentar. Enfim... Eu não estava esperando um chefão. Quando eu vi na verdade a cena, eu pensei que vai ter um chefão aqui, mas... Começar chefão assim é complicado porque tu começa com certeza sem os orbes de cura, né? Cada missão que tu inicia tu não tem um orbe de cura. Certo. Aqui tem mais um. E aí entra aquela questão que eu estava comentando, eu estou sentindo que estou ganhando muito recurso. Ah, já tem um ataque à distância novo, o que é? Só que tem que atacar. Hum... Só tem um caminho. Nossa, é burro eu. Certo... Ah, vou passar uma forma mais tranquila. Nem tanto, né? Que... Nossa. Então, nessa dificuldade eu não levo dano dos spikes, mas eu ainda levo dano das bolas de fogo ali. Ok. É... Beleza. Será? Nossa. Ok. Mais um inimigo. Ah! Basicamente o poder, mas... Achei um pouco no coração isso aqui. Nossa. Ah! Ah! Eita. Gente, esse bichinho ali está muito irritante. Eita. Sobre o respiro. Ufa! Eita. Eita. Vamos aqui. Então, aqui é útil o ataque... aquele de... Esse ataque de queda porque realmente dá... tem como derrubar. Ah, eu já volto aqui. Ah, peraí. Eu vou aproveitar. Aqui não tem. Passar. Então só tem como ir pra cá. O loop de jogo aqui tá bem... bem linear por hora. Nossa. Quanto inimigo? Mas os orbes de cura aqui ajudam muito. Algo me diz que nas outras dificuldades a principal questão vai ser o número de orbes de cura. Talvez esteja reduzido a dois. São menos pra começar e depois vai... Assim, o que eu tô apanhando em termos de levar dano e recuperando aqui... Tem outro atalho. Alguns jogos eles tem outros elementos de cura, né? Mas esse daqui usa esse sistema. Gostei. Bem interessante. É bem interessante esse sistema. E aí, pra variar, tu ter os inimigos de todos os cantos sempre atrapalha bastante. É... Que tem... Eita! Au! Gente, caralho! Eu não tava nem um pouco preparado pra isso. Certo. Ah, vai ter outra luta aqui. Não? Não? Ah... Caraca. O fato dele se mover... dela se mover... enquanto... Não tá logo. Não motores! Não tô, não. Imaginem nessa situação, mas levando dano de queda Bom que os inimigos levam dano de queda Tentando chegar no inimigo e não deu certo Um golpe pesado já resolve a treta O problema é dar isso com um golpe pesado Ah, só ficar batendo no bicho Ah, tá, tem um limite E agora vamos para a próxima área Ah, sensacional Caraca, só os bichos grandes Só os bichos grandes aqui Ah, tô aprendendo Se bem que quando... tô aprendendo Mas quando tem pouco inimigo O cara vai conseguir também te lascar, né Checkpoint muito bem posicionado Caraca Caraca Gente, é... Fica em cadeia ali A porra Dois Dois esse bicho Dois esse bicho Um Ah Tá, foi Tá, foi Ok Pra onde é que eu tenho que ir agora? Eu confesso que eu já achei um tanto quanto irritante o loop de jogo ser basicamente só pegar as 3 chaves e avançar para a próxima área. Eu claramente vou encerrar próximo daqui, pelo horário. E eu não sei também se vai ter muito mais coisa disponível. Gente, esses bichos aqui são... Vim levar logo. Esses bichos é eles da raiva. Não. Será que é aí? Não sei o que essas caixas dão, tá? É, acho que dropam nada. Talvez em combate fosse alguma coisa útil. Bom, eu acho que aqui vai liberar então mais um shopping. Mais uma... Um lugar pra... Eita. Um trem. Ok. Ahn... Bom, eu achei que ia liberar mais uma venda, mas não liberou. A menos que seja aqui. Ahn... Só ver se realmente tem mais uma... Venda... Pra... Pra ver se eu posso mais algumas mecânicas de... Ahn... Upgrade. Melhorias que dá pra fazer. Ok... Ahn... 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 Minha ideia não era essa. Tá? Minha ideia não era essa. Será que agora eu consigo interagir? Não, não consigo interagir. Ok, não é... Não é... Possível de interagir com ele. Menos não. Undora! Ou já vai liberar agora. Certo... Hum... Ok... Ahn... Não tem como fazer. E aqui... Comprei todas as melhorias. Bom, gente. Tá fechando o horário. Eu vou encerrando por aqui. Lembre de curtir. Se inscrever aqui no nosso canal. Daquela forcinha pra nós. Comentar o que vocês acharam do jogo. Eu deixo como sugestão. Porque tá bem direitinho. Movimentação boa. Sistema dinâmico. Só tem que se acostumar. Porque ele tem um posicionamento de teclas diferente. De alguns outros títulos. Então eu vou encerrando por aqui. Falou. E até... Até mais.